Música Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o meu Guilherme Oz e eu estou aqui com a Fofs Né Fofi? Como foi? E eu estou aqui hoje, claro, com o áudio da minha câmera ainda, ainda não chegou o meu microfone como eu li lá de fora pra usar com a minha filmadora, mas enfim, hoje estou aqui para mostrar para vocês o que veio na minha caixa postal, sim, alguém mandou alguma coisa, porque eu achei que ninguém ia mandar nada e tem carta que o pessoal mandou, olha, faz uns 20 dias o correio demorou para entregar o pessoal mandou, só não chegaram, bom, então o que eu recebi? Você recebeu um patinete? Você recebeu um videogame? Você recebeu um dinossauro? Quer sair, Fof? Quer sair? Quer sair? Ui, nojinho Não, na verdade, o que eu recebi foram três cartinhas e vamos dar uma olhada então nelas, né? Vamos pegar aqui na lateral, sair um pouquinho do quadro, né? Eu não estou com a iluminação ideal aqui, por isso que meu rosto está bem escuro na imagem para vocês E a primeira cartinha é de Ivone Maria Nato da Silva Bom, deixa eu ver aqui de onde é que é É de São Paulo, capital Ok? Vamos abrir aqui então Eu não abri nenhuma das cartinhas que eu recebi até agora, né? E vamos ver o que tem, espero que não tenha Antráxicos Senão a hora da minha morte vai estar registrada no vídeo Antráxicos, para quem não sabe, é um veneno Vamos destruir aqui, porque o que importa é o que está dentro, não envelope ele de si, né? Aí tá Pronto, ó E a minha primeira cartinha, na verdade, que estava lá na minha caixa postal É uma carta do Hipercard Não, eu não estou brincando Não, eu não estou brincando mesmo Sério, olha isso aqui Ó Hipercard, São Paulo e tudo mais Quer dizer A minha primeira carta veio para a minha caixa postal Como se eu tivesse um saldo credor no Hipercard Sendo que eu nunca tive nenhum cartão do Hipercard Então a minha primeira carta, na verdade Isso é muito idiota, cara Mas tem que estar no vídeo A minha primeira carta É um negócio de cartão de crédito Ok, né? Foi mandar na minha caixa postal Tudo bem, né? Cada um faz o que quer Bom, vamos ver A segunda parece feita a mão e parece de uma pessoa mesmo Paragrama de Vargasós Blá, blá, blá Do dia foi enviada no dia 25 de fevereiro Vamos ver Essa carta é do Gabriel Covaleschi Ferreira Covaleschi Ferreira Que mora em Laranjeiras do Sul TR Vamos ver aqui então Vamos abrir E vamos dar uma olhada O que nós temos nessa cartinha Espero que não seja mais alguém me cobrando cartão de crédito Sendo que eu nunca tive cartão de crédito no Hipercard Não, esse vídeo foi épico, cara Já ganhei o vídeo Só para a primeira carta que eu abri Se engano E ser de uma operadora de cartão de crédito Vou abrir aqui bonitinho Direitinho Eu não sou bom para abrir essas coisas, tá? Normalmente eu vou destruir As cartas do pessoal E é uma cartinha escrita à mão em folha de caderno Que é muito bom Porque daí eu sei que não é de uma agência, né? Vamos abrir aqui Olha só Aqui nós temos a cartinha então E vamos ler Oi Gui Meu nome é Gabriel Covaleschi Ferreira Tenho 10 anos Moro em Laranjeiras do Sul, Paraná Faz um tempão que assisto seus vídeos Comecei e recomecei as suas séries Eu quero ter um Wii e um Wii U Que jogos você recomenda ou não recomenda? Olha, cara Assim, Wii Super Mario Galaxy Super Mario Galaxy 2 Mario Kart 8 Kirby's Epic Yarn Na verdade toda a linha do Mario e do Kirby é legal O Donkey Kong Country Returns é muito bom No Wii U Basicamente todos os que eu fiz séries eu recomendo Tem o Zelda Wind Waker Tem o Super Mario 3D World Vai ter agora o Mario Party 10 Então, tipo, são muitos jogos legais, cara Então se você for comprar um Wii U Jogos são esses que eu recomendo, na verdade Meus próprios da Nintendo Vamos ver o que mais aqui que ele diz Os melhores jogos de Wii U e o Wii que achei foram New Super Mario Bros Wii U Super Mario 3D World Do 3DS Gosto de Mario Kart E Pokémon X Com o cara Moro em uma kitnet número 5 Meu e-mail é Aí ele diz o e-mail Tá Aqui dele Que eu não vou passar pra vocês não ficarem fodendo ele Algum dia veio e me visitaram na minha casa Olha, cara Se um dia eu for pro Paraná Eu vou Sabe que eu Cara, na verdade eu fui pro Paraná Quando eu tava na sexta série E foi muito legal Um estado muito bonito, velho Muito bonito O sistema de transporte dos caras também é absurdo Talvez um dia eu vá, cara Vamos ver, né Eu tenho um Xbox 360 e um Playstation 2 Por favor me responda Gosto muito de você Ele passa o e-mail do pai dele também Se eu quiser responder pelo e-mail Vou ficar esperando sua resposta Quando for fazer um vídeo Fala meu nome No vídeo vai ser irado Tchau Então um abraço aí pro Gabriel Kroleski Ferreira Aí, cara Lida sua cartinha Respondida suas dúvidas Qualquer coisa aí Bota nos comentários Manda e-mail Que eu tô aí respondendo pra vocês Beleza Vamos ver então A minha última carta Também parece uma carta Uma carta bem grande Remetente É o Rodrigo Weski Prado Que mora Em Sorocaba São Paulo Tá Ele mandou aqui direitinho Ele mandou Ele postou essa carta No dia 3 de fevereiro E eu só fui receber agora Quer dizer Os correios no Brasil Estão bem ruinzinhos Ele mandou em formato de envelope Vamos abrir aqui E vamos pegar a cartinha Olha direitinho Isso aqui Aqui nós temos a cartinha Pelo que parece Nós temos também Um desenho, cara Nossa, isso é muito legal Vamos ver primeiro a cartinha Depois a gente vê o desenho Sorocaba 3 de fevereiro de 2015 De Rodrigo Prado Seus vídeos são muito legais E engraçados Gui Gostaria de pedir um favor Você podia me adicionar No 3DS Depois eu vou adicionar ele Tem o friend code dele aqui Nossa, o pessoal tem que mandar Por carta Pra eu adicionar Olha que relapso que eu sou Mas ele Vocês não vão adicionar Meu nome no Youtube É Detonador Detonador XXGamerBR Gui, eu adoro o seu canal Ele é muito bom Você merecia 100 milhões de inscritos Realmente você é muito dedicado ao canal Você se esforça muito Sinceramente seu canal é muito bom Espero que você continue assim Tudo de bom, Gui Rodrigo, um abraço pra ti Cara, sabe É muito legal Ver o pessoal acompanhando O cara acompanha desde 2011 Sabe E ele vai fazer agora 12 anos E depois eu vou adicionar ele 3DS também Mas é muito legal esse tipo de mensagem Cara, você não tem noção Isso paga todo o esforço que a gente tem Só de saber que tem alguém Que acompanha Que gosta muito É muito legal Vamos ver agora aqui Ele mandou um desenho Caraca Olha só Não, eu vou mostrar isso aqui É um Palkia Tá E ele desenha muito melhor que eu Cara Se eu tentasse fazer um Palkia Ia ser muito ruim Olha só Palkia Pra Gioz E aqui tem Detonator XX GamerBR Feito por Rodrigo Vesk Prado Youtube Cara, isso aqui eu vou guardar com muito carinho É um desenho muito legal O primeiro desenho que eu recebo Na minha caixa postal Eu achei ele muito bonito Cara Sério Tipo, olha Ele só tem Hoje ele vai fazer 12 E ele já consegue fazer desenho assim E eu não faço isso hoje Deixa eu voltar aqui pra cá Eu não faço esse tipo de desenho hoje Cara Muito legal Palkia sensacional Um abraço pra ti Rodrigo Mas pessoal Essas foram as cartinhas dessa vez Eu vou continuar passando na minha caixa postal Se você quer enviar alguma coisa Fazer que nem o pessoal que enviou ali pra mim Deixo aí na descrição o endereço Você tem que só ter uma agência dos correios E enviar Você pode enviar cartinha Desenho Ou quiser enviar qualquer outra coisa que você tiver Cara Se você tem um jogo que nem funciona mais Você gostaria que ficasse comigo Sei lá Porque é sentimental pra você Pode mandar, cara Sabe E manda se você quiser mandar alguma coisa Não precisa Pelo amor de Deus Sair correndo Comprando coisas pra eu mandar Manda o que você realmente tiver vontade Mas sabe que essas cartas significam muito pra mim E esse foi O primeiro Conferindo a caixa postal Do Gios Espero que vocês tenham curtido Se vocês gostaram Deixem um gostei Se gostaram mais Se vocês são favoritos Se estão novos no canal E curtem Let's Plays E conteúdos voltados pra Nintendo E pra universo dos jogos em si Se inscrevam No mais é isso aí Muito obrigado por terem assistido até o final E até o próximo vídeo aqui no canal Grelios Tchau pessoal Falou Até a próxima Fui